8 horas e 33 minutos, será que o Fred já chegou, hein? A casa da Maria Clara, charada minha mais velha. Deixa eu ver, se o som tá tocando, é porque eu acho que já tem farra boa por ali. Me conta, meu querido, já chegou, já conheceu a turma? Já cheguei, já conheci a turma, já bati um papo com ela. Olha ela aqui, ó. Olha ela do meu lado aqui, deixa eu baixar. Agora, antes de apresentar ela, eu vou apresentar a Manuela. Manuela, olha aqui, ó, mostra a Manuela. Essa aqui é a minha bebê reborn, que chama Manuela, ela tem 5 anos. E é em homenagem a Manuela. Ai, meu Deus! A Manuela falou aqui esse nome mesmo. Agora, você tava me contando uma coisa, Manu, essa aqui é fanzaça da programação da Record e ela não sai de casa antes de assistir você, não é isso? Graças. É, eu sempre, antes de ir pra escola, eu vejo o jornal dela, não perco nenhum dia. Você disse que quer um dia conhecê-la pessoalmente. É. Vai ser um prazer. Agora, me conta uma coisa. É, olha Manu, ó, ela fez uma cartinha pra mim, ó, aqui ó, o João vai mostrar, uma cartinha pra mim e também fez uma cartinha pra você, ó, aqui ó. Agora, o que que tem dentro dessa cartinha, além da carta, tem um presente. Tem um Kit Kat. Ela comprou um chocolate, mas eu posso comer o da Manuela, que ela é fitness. Não, você já tem o seu. É, não posso comer o dela, não? Não. Agora, Manuela, ó, deixa eu contar uma coisa pra você. A mãe disse, ó, deixa eu mostrar, como é que é o nome da mamãe? É, Luana. Luana. Luana, a mãe tá aqui, ó, essa mesa que eles prepararam pra gente, ó, a mãe aqui, ó. Oi. Ó, ó, essa mesa aqui preparada. Que capricho. Olha essas delícias aqui. Olha só, muito caprichado aqui, ó. Tem tudo que a gente vai lanchar aqui. Tem ali os produtos da Delicata. Agora, Manuela, eu quero mostrar pra você aqui, que chamou a minha atenção, que ela é uma artista, sabia? O que é isso? Olha aqui o que que ela faz, ó. Apresenta pra gente. Explica pra Manuela o que que é isso. Isso aqui é uns squish, porque eu faço tudo pra vender na escola, mas quem não me paga, eu não faço, não. Meu Deus do céu. Manuela, dá, Manuela, pra sua mãe segurar lá, ó. Adorei. Segura aqui. Sincera. Ela falou o seguinte, isso, ela disse que faz o que, vai apresentando, o que que é isso aqui? Isso aqui é uma carne. É um pedaço de carne. É donuts. O donuts. Kinder ovo. Kinder ovo. Óleo. Um litro de óleo. Bolacha. Bolacha. Feijão. Feijão. Arroz. Arroz. Que gracinha, gente. Miojo. 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 Agora, Manuela, ela faz esses produtos, ela faz os produtos porque ela quer vender na escola pra comprar um tablet, só que ela tá com um problema sério, porque tem umas amiguinhas dela que comprou, vamos cobrar? Não fala o nome não, mas tem umas lá que não te pagou, não foi? Foi. Quantos? Foi umas, acho que cinco. Que aí? Não te pagaram? Não pode fazer isso, não. Deram o trovão mesmo? Deram. E ela tá chateada, porque tem que pagar, né? Claro que tem que pagar. Agora só faz se pagar antes. Foi. Manu, é um amor de pessoa. Adorei a criatividade dela, gente. Porque vem cá, mãe, vem aqui, ó, vem cá. Não, ela é empreendedora, ela é empreendedora. Agora, ela é apaixonada na Manu. Ela é apaixonada. Todo dia ela quer mandar mensagem de bom dia. E o dia que a Manu não lê, ela fica braba. Mãe, eu já vou pra escola e a Manu não lê a minha mensagem. Falei, minha filha, é muita gente. É muita gente. Ela é apaixonada, Manuela. Um dia eu quero ter a oportunidade dela te conhecer. Vê só, amor. Obrigada, gente. E Manuela, ela disse o seguinte. Você quer que a Manu leia a sua carta no ar? É, eu quero que ela leia ao vivo pra ela gostar. Eu vou ler. Pra todo mundo ver que eu tenho um amor por ela. Ô, meu Deus. Tem amor por você, Manuela. Ganhei em algum semana já. Fica aqui em pé, fica aqui em pé. Manuela, e eu vou te dizer. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Ela diz que tem a idade. Ela conhece tudo sobre sua vida, minha filha. Porque ela tem a idade da sua filha, né? Olha que coincidência. A idade da Maria Clara. E ela, ó. Coincidência. E ela é apaixonada, Manu. E conversa, é esperta. Já me mostrou o quarto dela. Já me mostrou a arte dela. Já falou que viajou. Você viajou pro Rio de Janeiro? Foi. Olha. Umas praias lá. E por isso que eu tenho uma bolsinha cheia de concha. Olha. A bolsinha cheia de concha. Foi. Foi? Foi. Você vai fazer também arte, né? Porque você falou que ia ser artesã quando crescer. É, eu vou fazer os colar, os brincos, umas pulseiras também. Gente, adorei. Manuela, é impressionante. Porque eu tô te falando sério. Olha a idade dela. Ela tem só oito anos. É. Mas eu tava batendo um papo com ela aqui. Ela é muito visionária. Ela é empreendedora. Ela já faz isso aqui. É pra vender na escola pra conseguir dinheiro pra comprar um tablet. Só que aí eu cheguei aqui e ela tava nervosa. Ela falou assim, Fred, tem umas amiguinhas que não me pagou. Falei, sério? Vamos falar o nome delas aqui. Mas tem cinco veaca na escola que não pagou. Veaca. Foi. Eu só vou fazer agora se eu não me pagar. Se eu não me pagar... Lógico. Tá certinho. Acabou. Acabou. Agora, Manu. Ó, deixa eu ver aqui os produtos aqui que a gente vai comer. Você fez qual aí? Me diz aí. Você é boa de cozinha? Sim. Ah. Qual que você fez? Eu não fiz nenhum. Quem fez tudo foi minha mãe, que eu não posso mexer com fogo. Pode? Foi sua mãe que fez? Foi. Qual que você vai mandar pra Manu aqui, desses aqui? Vou mandar pudinho, esse bolo aqui. Vou mandar essas tortinhas, aquele docinho. Rabanada. Rabanada. E vou mandar esses doces aqui também. E a Manuela Quilucci. Agora, Manuela, o seguinte. É, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Ela vai marcar um dia pra conhecer você. É o sonho dela. A gente vai aqui tomar esse café maravilhoso. Agradecendo. Manuela tá mandando um beijo pra você. Um beijo enorme, meu amor. Um beijo pra ela olhando lá, ó. Beijo pra você. Manu, eu tenho muita vontade de conhecer pessoalmente. Ela vai te conhecer pessoalmente, a gente vai marcar. Vamos comer? Sim. Vamos comer, Fred. Vamos comer, então. Ela tá falando. Peraí, peraí. Deixa eu botar aqui. Maria Clara, vai ser um... Ó, vai ouvir. Maria Clara, vai ser um prazer te conhecer, meu amor. A gente vai marcar e a gente vai se encontrar pessoalmente, tá bom? Eu já amei o seu carinho. Um beijo. Que Deus te abençoe. Obrigada. Ó. Manu, a gente vai lanchando por aqui, terminando o nosso quadro de hoje. Um abraço pra você. Que Deus te abençoe. Eu vou levar pra você, irmã. Amém, meu querido. Amém. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Posso levar esse aqui pra ela? Gente, que tem preço. Que gracinha. Olha lá, que delícia. Fred, você deu bem hoje, viu? E olha, que menino empreendedor. Que menina comunicativa, gente. Tem coisa mais genuína que amor de criança, né? Gostar da gente assim, ó. De graça. Obrigada. Que Deus abençoe essa família. Vou receber essa cartinha e vou abrir aqui, viu, Maria Clara? A todos vocês um excelente fim de semana. Que seja abençoado até segunda-feira, às seis e meia, se Deus quiser. E aí, ó.